Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Mais um videozinho no canal e hoje videozinho de favoritos do mês de agosto. Gente, não tem muita, muita coisa não, tá? Mas assim, são os que eu usei, amei, tá? E, não sei nem por onde começar, vou começar por coisa de banho mesmo, né? Shampoo, ó, gente, amei, eu amei esse shampoo, eu já trouxe, sei lá, acho que uns dois, três vídeos já falando desse mesmo shampoo, que é o ácido hialurônico da Hidrabel, tá? Que ele é hidratação ultrapotente, reparação de pontas duplas, redução do frizz, resistência e bêlho. Ele é sem sal, sem corantes e sem parabenos. Ele é de ácido hialurônico e carité. Gente, esse shampoo é maravilhoso, ele é maravilhoso. O shampoo, ele limpa, assim, perfeitamente, sabe? Não resseca, não deixa meu cabelo, assim, oleoso no outro dia, já, sabe? Faz uma limpeza, assim, super legal, super legal, amei. E sem ressecar, sabe, as pontas. E o condicionador, ele é excelente, ó, tá vendo? A hora que você passa no cabelo, você já sente o cabelo desmaiar, você já sente o cabelo desmaiar. Se você for fazer uma escova, então, ouça, que nem eu só bato o secador. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, esse daqui eu usei demais, 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 demais. E aí, já falei várias vezes, né, que eu tô com queda de cabelo, né, por conta da dengue, enfim. E aí, eu tô usando esse produtinho aqui, ó, esqueci de pegar. Acontece. Eu tô usando esse produtinho aqui da Vichy, ó, que é o Dercos Technique Energy Mais Aminexil Niacinamida. É um shampoo estimulante, reduz a queda, cabelos mais resistentes e mais volumosos. E, realmente, ele dá uma textura no cabelo diferente. Gente, eu que já amo cabelo, assim, com volume, com textura, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Nossa, eu amei esse shampoo aqui. E eu tô fazendo, tô gravando, eu tô fazendo, vou fazer uma resenha dele pra vocês, tá? Assim, eu gravei todas as vezes que eu usei ele, gente, pra gente ver se tá diminuindo ou não a queda. E, assim, a limpeza dele é ótima. E o que eu mais gosto dele é esse volume que ele dá no cabelo. Eu amo. Amo, amo, amo. Ó, aprovadíssimo, aprovadíssimo, tá? E ele é pra cada capilar, né? Que eu ainda falei, né? Ele é aminexil. Eu não preciso... Sei, ele é alguma coisa de... Como é que chama aquele... Gente, esqueci. Minoxil, né? De passar no cabelo. Só que tem a ver? Mais niacinamida. Mais AHA, mais vitamina E. 200 gramas. Gente, eu comprei do pequeno, tá? Porque eu não tive coragem de pagar muito caro no outro... Gente, outro favorito. Favorito. Neutrodina Hidra Boost, né? Esse daqui, ó. Gente, olha onde tá o meu. Será que eu usei? Gente, uma moça falou assim pra mim que os produtos da Neutrodina ele evapora. Gente, não sei lá. Porque, assim, eu usei muito. Eu usei muito, mas ele desceu bastante. Será que isso procede? Ela falou que alguma dermatologista falou... Que acho que tem... Gente, eu tô suando. Tá um calor aqui. Mas um calor aqui. E eu com essas lâmpadas ligadas aqui. Tá um calor. Mas um calor aqui. Mas aí, voltando ao assunto. Ela falou que uma dermatologista falou que tem algum componente... Não sei se é álcool. Alguma coisa que faz evaporar os produtos da Neutrodina. Não sei, gente. Fiquei meio assim. Porque, assim... Eu usei bastante. Mas ele desceu bastante também, sabe? Não sei. Não sei. Fiquei meio... Não sei. Outro favorito desse mês. Que eu trouxe em um vlog, né? Gente, já achei tudo longe. Que eu gravei no vlog, né? Que eu comprei. Foi essa bruma aqui, né? Fixadora de maquiagem. Da Vizela, né? Que é essa Real Fix aqui, ó. Real Fix, né? Make muito mais duradoura. Nutre e hidrata a pele. Tem alecrim, aloe vera, chá verde e depantenol. Gente, eu amei. Eu amei essa bruma aqui. Eu aplico ela depois mesmo da maquiagem. E, gente, ela é perfeita. Perfeita. Dá um viço bonito na pele. Sensacional. Amo. Amei. Amei. Agora, gente, perfume. Que eu sei que vocês gostam. E esse mês eu comprei, né? Alguns aí, né? Mas eu vou falar de perfume de cabelo agora, tá? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse perfume de cabelo aqui da Valentina Bucconi. Gente, eu fico, assim, impactada. Porque se você espirrar isso aqui no cabelo, eu não espirro direto porque meu cabelo é fino, tudo pesa, né? Mas se você espirrar só isso daqui, você já vai exalar. Metros. Metros. Porque isso daqui, gente, é muito, é muito intenso. Eu comprei o meu inspirado no Prada Paradox, né? E no Idoli. Gente, eu não conheço nenhum dos dois. Nunca senti o original. Mas, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, ó. E outro dia eu tava com o Idoli no cabelo. E eu tava no centro, tava numa loja no centro. E uma moça passou perto de mim e ela falou assim, Nossa, você passou o Idoli, né? Aí eu lembrei do perfume, né? Eu falei, ah, é um perfume de cabelo do Idoli. É mesmo. E era esse daqui, ó. Esse daqui. Então, assim, deve ser parecido, né? Pra ela falar que se eu tava usando o Idoli, né? Mas muito bom, gente. A fixação, a projeção disso daqui é sensacional. Fica até a próxima lavagem no cabelo, gente. Perfeito, perfeito. Eu amei, eu amei. E esses produtos aqui, gente, me perguntaram onde acha, onde compra. Gente, só na lojinha da Shopee, tá? Só na Shopee vocês acham essa marca aqui, tá? E tem vários outros inspirados. É um melhor que o outro, gente. Nossa, eu quero outros cheirinhos aí. Falando em perfume de cabelo, a Lê, da Alexandre Importados, né? Importes. Importados. Me mandou o kitzinho aqui, né? Do Sol de Janeiro, né? Que ela me mandou o Sol de Janeiro 62, o 40, e o 68. Gente, o que que é isso daqui? O que que é isso aqui? Outro dia, eu passei pra ir na academia. Foi terça-feira? Terça-feira. Eu fiz assim, um rabinho assim e tal, e dei uma espirradinha aqui em cima. E fui. E passei desodorante só. Não passei hidratante, não tinha passado hidratante nesse cedo, não tinha passado nem perfume. Só o desodorante. E esse aqui no cabelo. No cabelo, não espirrei no corpo. Não espirrei. Gente, você acredita que eu fui elogiada na academia? Passei o 40. O 40. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ai, que delícia. Nossa, ele... Ele parece com algum perfume que eu já usei. Não sei qual. Na adolescência, assim. Ai, ele é um... Ele é sensacional. Ele é maravilhoso. E eu passei só no cabelo, gente. E eu fui elogiar lá na academia. Só no cabelo. Imagina se passar no corpo e no cabelo. Porque isso aqui, ele pode ser usado tanto no corpo quanto no cabelo, gente. Ele é... Aqueles body splash que vende na Sephora. Sensacional. Sensacional. Eu falei em outro vídeo que ele é da Sephora e uma moça me corrigiu. Então, vende na Sephora. Vocês entenderam, né? Obrigada. Gente, outro perfume... Eu vou deixar o contato da Lê aqui embaixo, gente. E ela vende decantes, né? Pra quem não sabe. Eu já falei várias vezes aqui da Lê. A Lê, gente... Ela tem um Instagram só de coisas importadas. Então, ela vende várias coisas importadas. E ela vende decantes, ó. Ela vende decantes de 5ml, assim, ó. E eu acho isso aqui sensacional. Porque você vai experimentar a fragrância. Você vai ver se você gosta. Você vai adaptar com a sua pele. Porque, gente, perfume é muito de pH. Entendeu? Às vezes você vê um perfume... Ai, queria um perfume maravilhoso. Na amiga, tudo. Aí você vai usar. Não é a mesma coisa. Então, isso daqui eu acho maravilhoso pra quem quer testar a fragrância, né? Sensacional. Sensacional. E ela tem vários, gente. Feminino, masculino. Vários. Aqueles árabes maravilhosos, ela tem também. Então, assim... Vou deixar o Instagram dela. Vocês entram. Vocês... E ela, gente... Ela lê manda pra todo o Brasil, tá? Pra todo o Brasil. Então, vai lá. Dá uma olhadinha lá no Instagram dela, tá? Outro perfume que eu comprei. Que, assim... É... Contratipos, né? De perfumes. Foi da Primacial. Eu trouxe aqui o Rosa Coralo. E o Radiante Girl Brush, né? Só trouxe isso aqui. Mas, assim, gente. Eu comprei outros três, né? Da outra vez. Que foi o Lavigne, o Authentic Rose e o Ruby Intense, tá? O Lavigne é inspirado no Delina. O Authentic Rose no Narciso Rodrigues. O Ruby Intense, ele é inspirado no Burberry. Burberry Hair. E o Rosa Coral no Bulgari Coral. E o Radiante Girl Blush no Good Girl Blush, tá? Gente... O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Fala pra mim. Eu não me canso de ficar impressionada com a qualidade desse perfume aqui, gente. Eu não recebi da marca, tá? Eu comprei mesmo. Então, assim, eu não tô falando, assim, por falar, gente. E jamais. Mesmo se a marca um dia me enviasse alguma coisa... Qualquer marca, gente. E eu não gostasse do produto, eu jamais ia falar que gostaria, sabe? Assim, que gostei do produto. Então, assim... Isso aqui eu paguei, tá? Isso aqui eu fui lá no site. Eu comprei, eu paguei e chegou aqui na minha casa, tá? Então, assim, não tem nada de marketing, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim porque eu fiquei impactada mesmo. Assim, eu tô falando, ai, nossa, que... Ai, nossa, não fala assim do perfume. Nossa, nem tanto. Gente, eu amei. Eu amei. E eu trago aqui só coisas que eu amo. Então, assim... Sem mais, sem mais. Foi um favoritaço. Eu não consigo ficar sem passar esses perfumes aqui, ó. O Radiant Girl Blush aqui, ó. Olha aqui onde tá. Olha o tanto que eu usei. O... O Rubin Tense. Olha aqui. Gente, eles são maravilhosos. Eu compro de 30 porque eu quero conhecer os cheiros, assim, né? Eu só tenho, assim... Que eu conheço mesmo o... O cheiro do original, né? Que eu já falei aqui em vídeo. É o do... Do Rosa Coralo aqui, né? Rosa Coralo, né? Que é inspirado no Bulgari Coral. É o único que eu sei que é muito parecido. Ele é muito parecido. Muito, muito, muito. Porque eu tenho o original. Os outros eu comprei pra sim, pra testar a fragrância. E gostei, sabe? Se é parecido ou não, não sei. Mas eu amei a fragrância, a fixação, a projeção. Tudo, tudo. Sensacional. Maravilhoso. Maravilhoso. Outros. Porque eu não tive como favoritar. Na verdade, eu vou favoritar um, vai. Mas são os Body Splashs da We Pink, né? Que eu comprei esses quatro aqui. Esses quatro. Que eu comprei o Purple. Tá? Que ele é bem parecido com o da Victoria's Secrets. O Love Spell. É bem parecido. Mas eu achei mais potente, tá? Eu falei aqui no outro vídeo aqui que eu dormi com ele e acordei exalando ele. Gente, real oficial. Ele é mais potente que o Victoria's Secrets, tá? Comprei o Puriblix, o normal. Olha onde ele tá já. Eu já usei. Vocês acham que eu uso ou não? Eu já não tô com... Ele. Nossa. Ele... Ah, na saída dele, eu já falei, né? Ele dá uma... Uma fisgadinha, assim. Mas depois some, gente. Some esse cheiro. Fica um cheiro amadeirado, gostoso. Ele é mais, assim, um perfume... Como eu posso falar? Mais, assim, tipo unissex, assim. Ele não é doce, doce. Eu nem sei. Eu não lembro as notas dele. É um florental frutado. Ele tem bergamota, limão, laranja amarga e manga. De corpo, tem rosa da macena, fresia, jasmin e sândalo. No fundo, âmbar, pralinê, baunilha e musk. Não sinto tanta baunilha nele, não. Acho que depois fica um pouco abalnilhado. Mas, gente, ele é maravilhoso. Ele é um perfumão, um perfumão mesmo, assim. No body splash, tá, gente? No body splash. Você imagina o perfume disso aqui? Desala o quarteirão. Comprei o Infinity Plim. Que o Infinity, gente, pelo que eu tava lendo, eles dizem que ele é parecido com o Angel, né? Esse daqui, ele tem um fundinho do Angel. Eu nem vi as notas. Ai, gente, eu esqueço das notas. Ele é um chipre frutado. Eu amo perfume chipre. Ele é gengibre, nota de saída, né? É gengibre, bergamota, furamboes e pera. Corpo, jasmin, rosa, lírio do vale e violeta. E fundo, patchouli, musk, âmbar e pralinê. Gente, os perfumes... Do Thierry Mugler, né? Ai, que susto. Eu peluei que eu pensei que fosse uma aranha na minha parede. Pensei que fosse uma aranha. Voltei a me recompor. Eles têm muito patchouli, né? E assim, ele tem... Eu não sei qual perfume ele é inspirado. Mas ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Ele é... Ele tem um fundinho... O patchouli, ele não... Assim, não sei. Ele não tem um fundo terroso. Igual o Angel mesmo, sabe? Ele é bem mais suave. Pra mim, ele tem um cheirinho de... De talco, sabe? Meio atalcado. Não sei. Ai, tem a violência. Eu já falei várias vezes. Eu esqueço dessas notas daqui. Mas ele tem violeta. Então, a violeta que deixa ele atalcado, né? Ai, é um cheirinho tão confortável, gente. Maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Olha, não tô falando por falar também. Porque, gente, eu comprei, pelo amor de Deus. Vocês viram o vlog, né? Eu comprei, paguei. Então, assim... Não tem por que eu falar que eu não gostei, tá? Ou, assim... O que eu menos gostei, eu acho, foi esse aqui, ó. Que ele é mais difícil de agradar, eu acho. Eu vi várias resenhas falando que ele é mais fácil de agradar. Eu não acho. Eu acho ele bem forte. Eu acho ele bem noturno. Assim, um perfume bem... Bem forte mesmo, tá? Agora, esses outros aqui, gente, eu acho, assim, dá pra usar muito versátil, muito gostoso, muito suave. Ainda como o Body Splash, ainda, gente... Nossa, é maravilhoso. E a fixação dele, a projeção dele, maravilhosa, maravilhosa. Olha o tanto que eu usei já. Maravilhoso. Já tem, né? Duas compras minhas que eu não sei onde tá. Não sei o que aconteceu. Já mandei e-mail. Já falei lá no... No WhatsApp. Só falta falar no... Reclamar no Reclame Aqui. Só. Porque... Falou que tava enviando. Depois mandou um aviso de atraso nas minhas compras. Enfim, ah, eu não quero entrar nesse assunto aqui, tá? Gente, eu não sei se eu vou comprar mais um site. Porque, assim... Nossa. Nossa, que é um descaso. Enfim, não quero falar disso daqui. Né? O outro que eu comprei foi o Purblix Malve. Ai, gente, esse daqui. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é um floral amadeirado. Eu... Vocês sabem que eu amo perfume amadeirado, né? Ele tem pera, bergamota, pimenta rosa e frésia. De corpo, violeta, rosa, lírio do vale, lang-lang. De fundo, pra alinê, sandalo e patioli. Gente. Ah, esse daqui. Esse daqui eu acho que é o meu favorito. E esse daqui é o meu favorito. Esse aqui eu compraria o perfume. Esse aqui eu compraria o perfume dele. Ai, que delícia. Ai, gente do céu. Nossa. Ele fica amadeirado, sabe? Ai, ele é maravilhoso. Ai, ele é uma delícia. Ele é uma delícia. E fixa na roupa, gente. Isso daqui que eu fui lavar minha roupa essa semana. E eu tinha usado esse aqui, ó. Do jeito que eu peguei do cesto e veio, já veio aquele cheiro já. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. E de batom, gente. Eu usei muito esse aqui, ó. Até trouxe aqui pra vocês, ó. Hoje eu não passei gloss nada, tá? Que foi o Max Love Studio na cor 92, tá? Que é esse que eu tô usando aqui. Que ele fica um pouco mais escuro que aqui na embalagem. Mas ele é tipo um coisinho de boca, ó. Eu mostrei pra vocês no vlog. Ai, gente, a cor dele é maravilhosa. Depois que eu comprei ele, eu só usei ele. Eu só usei ele. De dia, de noite, eu já só usei ele. Então, assim, foi um favoritaço mesmo. E, gente, eu trouxe coisinhas novas, assim. Porque coisa de banho. Eu já favoritei várias coisas minhas aqui. Eu não comprei nada novo, assim. Então, assim, é as mesmas coisas, tá? Tem os favoritinhos lá, né? Que eu sempre trago. Mas eu já resolvi mudar um pouquinho, tá? E foi isso, gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!